Olá, o vídeo de hoje é pra falar que eu me apaixonei no trem e provavelmente eu tomei no cu. Ah cara, mano, eu tava voltando da balada, passo, não, primeiramente atocou minha depressão, né? Já ia fazer acho que um mês e pouco que eu tava atacado. Aí pá, beleza, né? Aí meu amigo falou, vamos pra Augusto, vamos pra Augusto, uma balada LGBT, né? Mas eu, era open bar, eu só fui porque era open bar, não tem nada a ver. Aí passo, olha, a gente foi, desceu na Augusta, pá, a gente foi na balada bofetada. Bofetada loud, bofetada bar, alguma coisa assim. Beleza, a gente chegou lá, começou a beber, tá? Aquela putaria de homem pegando um homem, é um sarrando o cu no pau do outro. Comecei a gostar daquilo. Aí, aí pá, suave, fui, bebi, pá, suave. Nossa, mano, fazia dois meses que eu não tinha beijado na boca. Olha, eu fui, beijei na boca, de mulheres, né? De mulheres, na balada. Eu fui lá, de homem não conta, mas o foco é mulheres. Aí eu falei, beleza, beijei, na boca, pá, suave. Continuei bebendo, pá, suave, meu amigo deu PT, aí a gente veio embora. Pegou o primeiro trenzão, 4h40, né? Entrei no BK, comprei um lanche antes, aí, beleza, voltamos embora. Pegamos o trenzão, sentou aí o meu amigo Léo. Ficamos lá, ele falando, todo cachaçado, tomba, cambaleando. Eu tava meio alterado, mas eu tava lúcido, porque eu tava cuidando dele, ele é meu amigo. Beleza. Aí entrou uma mulher, né? Uma japa. Eu fiquei olhando assim, tá ligado? Tipo, até o momento, ele não tava reparando muito nela. Eu tava, tá, uma mulher. Só que aí no Braz, entrou um bêbado. Aí sentou do lado dela. E aí o bêbado tava cambaleando e tava, mano, encostando no ombro dela. Tá ligado? Aí eu e meu amigo, a gente começou a olhar assim, a gente começou a rir daquela situação. Aí passou, aí... Até certo momento que ela sorriu. E eu fiquei, puta que pariu, que sorriso. Sabe quando você olha pra uma pessoa assim, aí você se encanta com o que vê, tá ligado? Você já imagina uma vida ao lado dessa pessoa. Sabe? Tipo, foi isso, um amor de trem, né? Tem pessoas que tem amor de rua, amor de ônibus. O meu foi amor de trem. Fiquei apaixonado, literalmente. Aí beleza. Fui, ela começou a rir, aí eu não tirava o olho dela. Muito gata, muito gata mesmo. Muito linda. Aí pá, beleza. Fui, peguei o celular do meu amigo, aí tirei foto dela. Aí postei nas redes sociais. Eu sou famosinho. Eu odeio essa palavra, hein? Só tô falando só pra zoar só. Ai, tá dando um caimbo no meu braço. Aí pá, beleza. Aí eu fui postei nas redes sociais, né? Quem encontrar essa mulher, tudo, me fala quem é, marca ela aqui, pá, suave. Aí viralizou, né? Não viralizou entre aspas. O pessoal comentando, marcando, pá. Achei. Beleza. Aí fui, peguei o WhatsApp, a gente conversando, né? Estou me segurando para não mostrar esse meu lado escroto. Para não perder a oportunidade. Mas eu acho que eu já perdi. Vai vendo. Aí beleza. Aí eu fui, ela me adicionou no Insta, no WhatsApp. Beleza. Aí agora ela tá fazendo umas perguntas. Hoje é que dia? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 13 de agosto. Hoje é dia 13? Eita. Hoje é dia 13 de agosto. Aí pá, beleza. Aí ela tá fazendo umas perguntas no Insta e teve uma pessoa que perguntou, não sei quem é. E o que você acha do menino do trem e tal? Aí ela disse, eu não tenho uma opinião formada. Só que disseram, me aconselharam a não assistir os vídeos dele. Aí eu fiquei... Porra. Na hora quando eu faço um vídeo legalzinho, pá, suave, né? Todo mundo gosta, né? A minoria não gosta, mas a maioria gosta, né? Bate dois, quatro, oito, o da cavada, doze milhões, né? Aí agora, quando eu vou me interessar por alguém, aí vem uns enviados de satanás e acaba com o clima. Não sei o que falar. Essa é a sociedade que a gente vive. Umas pessoas ajudando de um lado e outras pessoas fodendo do outro. Ai, ai. É foda. Mas eu também queria dizer que, tipo, cara... É como eu digo pra vocês, eu gosto de viver intensamente, né? Eu sonho intenso. E eu não tenho medo de me expressar, assim, com quem me chamou a atenção. Raramente alguém me chama a atenção, né? Algumas mulheres me mandam mensagem no Insta, no Messenger, só que não tem assunto. Sabe? Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Bem. Isso eu já corto o clima. Eu vou e paro de conversar com essa mulher porque eu vejo que não vai me agradar. Entendeu? Não tem assunto, não sabe conversar. Cara, eu não gosto de puxar assunto. Né? Se a pessoa que me chamou, ela é que tem que manter a conversa e eu vou mantendo. E um vai mantendo o outro. Agora, se só eu puxar assunto, eu não gosto disso. Não gosto de me humilhar. Só que... Já teve meninas que eu gostei, sabe? Eu, literalmente, falei o que eu tava sentindo pelaquela pessoa. É, 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 literalmente aquela... É aquela série que tem na Netflix. É... Eu esqueci o nome. É... Para... Para todo garoto que eu já amei. É uma menina que ela escreve cartas para todo menino que ela já amou e tudo mais. Eu não amei. Né? Essas pessoas. Eu gostei, me identifiquei, eu me apaixonei. Pelo sorriso, pelo rosto, né? Pelo cabelo, pelo... Sabe? O corpo, assim... O conjunto. Né? Pela essência. Isso aí me interessa em conhecer mais essa pessoa. Já... Deixa eu ver quantas meninas. Não foram muitas. Deixa eu ver. A Vivian, a Rayane, a Beatriz de Santana. Hum... Hum... A Giovana. E a Japa. Cinco. Cinco meninas até o momento. De todas as meninas que eu já fiquei e que eu já fiz sexo, né? Por elas me atraía sexualmente, né? Eu queria... Pá, suávio, senão só beijar na boca. Né? Mas essas cinco me interessou em conhecer mais, em criar uma família, em construir, namorar e casar. Que eu me lembro e só foram essas. A Vivian, a Rayane, a Beatriz de Santana, a Giovana e essa Japa. Só. Isso. Só essas cinco. E, cara, eu não tenho medo de me expressar, não. Não tenho medo de tomar fora. Sabe? Pelo menos eu tentei. Né? Pelo menos eu falhei o que eu tava sentindo, o que eu gostaria de ter ou de conhecer essa pessoa a mais. Então, pelo menos eu não fiquei na dúvida. Ah, e se? E se aquilo? E se isso? Né? Pelo menos eu tentei. Então, mas eu acho que eu tomei no cu. Pode ser que sim. Pode ser que não. Né? Com essa Japa que eu conheci no trem. Mas, eu gostei dela. Eu não reparei no corpo dela. Nada. A única coisa que eu reparei foi no sorriso dela quando o cara encostou no ombro dela. Sabe? Caindo. Ela sorriu e eu gostei do sorriso dela. Mas só que... É. Mas aí umas pessoas falaram pra não aconselhar meu vídeo. Mas tranquilo. Ah, eu vou bater um milhão. Vou ter minha casa reformada. Vou ser um orgulho pra mim mesmo, pro meu pai. Eu vou ser o novo rico do Brasil. Rumo a um milhão. Mas, eu queria dizer isso pra vocês. Se vocês gostam de alguém. Né? Tanto homem como mulher. Se vocês gostam de alguém. Cara. Fala o que você tá sentindo. Fala logo. Sabe? Ah, eu gosto disso. Eu queria te conhecer mais. Isso. Aquilo. Outro. Mano. Conheça mais a pessoa. Se ela deixar, ok. Se não deixar, amém. Continua. Segue a sua vida. Continua seguindo e tudo mais. Pelo menos você tentou. Pelo menos você soube o resultado. Daquilo que você estava sentindo dentro de si. Então fala. Estou gostando de você. Queria te conhecer. Se a pessoa der ou não, ok. Segue a vida. Tem pessoas que recebem ou não, mas só que desistem. Eu particularmente, eu só recebo não se a menina olhar pra mim nos meus olhos ou mandar mensagem. Eu não quero. Até aí, eu paro. Não. Aí eu paro. Só que enquanto isso, eu vou persistindo. Né? Porque é raro você encontrar uma pessoa que seja diferente nesse mundo e que a maioria são todos iguais. Então eu gosto de fazer a diferença. Sou intenso. Até o momento só cinco meninas me chamaram a atenção. Não sei o dia de amanhã. Não sei se vai dar certo com a japa. Ah, sempre quis ter um filho japinha. Mas... É isso. Me apaixonei no trenzão e acho que eu tomei no cu. Mas... Ok, vida que segue. Rumo ao milhão. E se você gosta de alguém, se declara pra ela. É, eu queria falar pra vocês. Aí eu fui pra balada. Passo a beijar a boca. Melhorei da depressão. Nossa, eu tô safado. E... É isso. Se inscreve no canal. Deixa o seu like, comentário, crítica também. E é isso aí, galera. Vamos bater um milhão. Vamos bater logo cem mil aqui no inscrito. Eu queria pegar aquela placa lá, tá ligado? É... Não... É, você tá ligado, né? É isso aí. Uma milhão. É, você tá ligado.